A ideia da Academia da Saúde é promover atividades físicas, educação e saúde e alimentação saudável, além de prevenir doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer, por exemplo. O trabalho faz parte das ações de atenção básica em saúde e está em funcionamento em 2.789 municípios. Um deles é Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e o professor Vitor Ogucena é um dos instrutores desse polo, que fica aqui no bairro Cabo Sul. Vitor, quais são os principais benefícios aí da Academia? A gente já sabe que a prática de atividade física ajuda muito na hipertensão arterial, a prevenção de diabetes, ajuda a baixar o nível de glicemia no sangue, e isso vem de encontro ao que acontece aqui no Cabo Sul. Os grupos são fortes, são unidos, as pessoas acabam fazendo amizades, inclusive para as questões psicológicas delas ajuda bastante. É isso aí, Academia da Saúde. Vale a pena a gente conversar um pouquinho também com quem faz as aulas aqui, o que você acha aí da Academia, quais são os principais benefícios? É muito boa, gente. Quem não tem dinheiro para fazer academia, quem é do posto, né? Muito boa. Muito boa. Recomendo. Bom, já viu que as atividades são recomendadas, e para todo o país, o Ministério da Saúde liberou 1 milhão e 700 mil reais para a construção de polos do programa em 20 estados. Desde 2011, já foram investidos mais de 360 milhões de reais no programa.